Fala rapaziada, rapaz, esse vídeo aí, como diz o Alainilson, o Serjão conta o vídeo só logo na arrancada, se tu quer assistir tu assiste, se não quiser tu não assiste, ele já conta o vídeo todo na arrancada, pois é, tá aí ó, que não tem enganação né, esse vídeo aí vocês vão ver o que que o Negão fez aí pra esse motor funcionar, ficar redondinho, por que que não deu certo, por que que nós fomos parar lá no Pipoca, todo o procedimento até chegar ali, teve uma hora que o João vinha atrás, aí levantava aquele fumaceirão e diz e tal, aí, ô João, tu tem extintor bom aí? Tem, aí tinha outro colega com nós ali, o teu amigo ali, tem extintor também? Tem, então vamos botar no pau, voava diz, pode contar lá de pra cima, aquele fumaceirão, catinhão, diga, agora vai pegar fogo, tem extintor mesmo, João? Tenho, então vamos embora, ô rapaz, vou mostrar isso aí pra vocês nesse e no próximo vídeo, aí acaba essa saga do gelado aí, mostrar pra vocês o que que nós fizemos tudo no gelado, o que que precisou fazer, dois vídeos agora bem interessantes, tá, dois vídeos bem interessantes, eu acredito que vai dar de passar uma mensagem bem legal, principalmente pra quem não é do, do ramo, ou quem tá querendo entrar no ramo, ou pra quem já viveu, ou tá vivendo uma cena parecida, beleza? Bora pra vinheta então aí, e amanhã nós acabamos com esse negócio aí, tá? De vídeo, de gelado e quebrado e tal, tem que mostrar pra vocês também onde é que anda o rapaz, tá bom? Bora pra vinheta então! Rapaz, ontem ele ficou com aquela falha, aquela coisa e tal, e vai daqui e vai de lá, aí eu e o Negão nós chegamos a conclusão, até cheguei a chamar o Pipoca, Pipoca, é bomba injetora ali de, nosso amigo, eu já fiz serviço lá com ele, vocês viram, né? Pipoca é bomba injetora de, de, ali de Feira de Santana, o homem é especializado em qualquer tipo de coisa, trabalha muito bem, aí, inclusive ontem era sábado, altas horas, já de noite, chamei ele, deu atenção, 10, amigo nosso, parceiro da estrada aí, não é simplesmente um bombista, é um parceiro, e aí, aí até cheguei a perguntar pra ele, o que que podia ser, que a bomba não tem, que a bomba é nova, né? Ah, nova não, já faz um ano e pouco aí, trabalhando, dois anos, mas foi muito bem feita, e ela não foi enjambrada, foi feita mesmo no capricho todo, aquela tava toda derretida, foi feita zero essa bomba, muito mais, dava, foi pago 3 vezes o preço, que se fosse comprar outra bomba usada, pra colocar, mas foi feito no capricho, e aí depois ainda foi aberto, Pipoca abriu ela lá, como é que é? Não, adiantar um pouquinho eu acho, né? Segundo o Pipoca falou que era pra adiantar um pouquinho, e aí nós chegamos à conclusão aqui, o negão deixou ela na mesma medida, no mesmo ponto que tava antes, só que é o seguinte, às vezes ela saiu fora do ponto, por causa da, que ela chegou aqui toda solta, pendurada, então pode ser que ela chegou, pode ser que ela já chegou aqui um pouquinho fora do ponto, então agora o negão vai dar uma adiantadinha de nada, mas bem pouquinho, negão, uma criadinha, um negocinho assim, faz que adianta, mas não adianta, tá entendendo? Bem pouquinho, daí nós vamos testar pra ver se é isso, daí ela para a, essa falhinha, essa cortezinha dela aí, rapaziada, esse aqui é o terceiro jogo de pneu que eu boto nesse caminhão, quando eu comprei foi botado um novo, depois foi colocado o outro, que agora eles foram recapados e colocados, tá na carreta do Celso, que tava na dianteira aqui, o segundo jogo, e esse é o terceiro jogo, esse pneu aqui, ele veio, deixa eu ver, esse mesmo, ele veio, esse aqui é o estepe da carreta nova, olha aqui, foi botado esse pneu aqui, eu nunca fiz balanceamento, nunca fiz geometria, nunca fiz nada, olha aqui como é que ele tá comendo, parelhinho, 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 certinho, parece que é, nem caminhão novo, não como desse jeito, olha o outro lado aqui, olha aqui, esse eu comprei daí no caso, comprei esse pra fazer parelha com aquele, com o estepe, esse aqui ainda parece assim, se pegar mais de longe aqui, parece até, tirar o dedo da frente, parece até que tá dando uma comidinha um pouquinho mais aqui, tá vendo, pouquinha coisa, mas olha aqui, olha a quilometragem, que tem esses pneus, e comendo parelho assim, que pouquinha coisa, que seria normal, show de bola, eu nunca fiz balanceamento, nunca fiz geometria, nunca fiz nada, nunca alinhei, ah, botou pneu novo, mexeu, tem que alinhar, aí vê as tank, mas olha aí, que benção né rapaz, nenhum alinhamento, nunca fiz, nunca fiz nada, você é só pegar e botar pra tocar, pau pega de qualquer jeito, anda de qualquer jeito, ele tá dando aquela engasgadinha, aquela falhinha ali, que você gira né, mas se quiser tocar e botar no pau daquele jeito ali, vai se embora também, é que eu fiquei com medo, que podia ser um bico, quase isso sim, ah, o que que é, quase isso, quase isso, tava bem fora então, quer dizer, não, vou dar aqui um milésimo, um milésimo, quer apertar bem, e nós dar uma ligada pra ver, se, deu algum resultado, eu fiquei com medo, que era, é pra frente né, agora tu vai dar uma adiantadinha de nada né, eu fiquei com medo ontem, que era um bico aí vez, podia dar uma mijada, alguma coisa, mas aí ele também ia fumacear, ia fazer alguma coisa, aí podia dar problema, não, não, Vamos lá. 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 Isso aqui trocamos agora. Óa. Isso já foi. Esse já foi. Isso já foi troca. Colocamos agora. Isso aí calibrar para mandar de volta. Né? É. 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 Aí no caso é o teste final só. Só tá botando aí pra ver a pressão dele, né? Já foi trocada a caneta, a ponta, né? Já a ponta, agora só a pressão que tá alta Ela tá respingando demais mesmo, né? É, aí tira a goelinha, coloca aqui de novo Pra ver, pra diminuir É, pra diminuir a pressão Porque ele não pode sair essa, tudo esse diesel que saiu, né? Só um pouquinho, né? Porque a pressão tá muito alta Aí já diminuiu, é onde a gente quer chegar Ainda tá um pouco alto, tirar mais uma Na verdade ele tem que só pulverizar, né? Pulverizar Bem pouquinho, né? Daqui a pouco nós vamos fazer os testes com o bico do gelado também Já vai dar boa Aí nós vamos mostrar pra rapaziada aí como é que ficou Rapaziada, o povo fala muito Ah, porque os bicos, fiz os bicos Tem que fazer os bicos Faz um barulhão Porque tem que botar o bico novo Porque os bicos Porque vai vender um caminhão E fala, ó, os bicos é novo Ah, porque os bicos Rapaz, é a coisa mais barata que existe no caminhão Isso aí é, ó Ah, porque vou fazer os bicos É uma coisa que o cara faz e é pra sempre Aí tu vai ver ali, ó Cento e poucos pila a canetinha do bico Tu tiver que comprar seis Não custa mil reais Aí tu vai arrancar a mão de obra Limpar, colocar, trocar e fazer tudo Ah, fiz os bicos Porque os bicos Vamos botar assim aqui Deu tudo errado Gastou mil e quinhentos reais pra fazer os bicos Cara Não deu um pneu importado Tá entendendo? Aí a bomba injetora Bomba injetora não Dependendo da coisa arada toda Seis, sete, oito Igual essa daqui Eu gastei seis na época pra fazer Mas isso é quanto tem que fazer toda Se não, eu gastei em mil e poucos reais Ah Sabe, o povo faz muito Não sei o que Porque tá e faz um drama Não, os bicos Porque os bicos é novo Porque os bicos Tem que fazer os bicos Aquele caminhão não dá pra comprar Que tem que fazer os bicos, cara Mil, mil reais Mil e poucos reais Se tiver que botar os bicos tudo novo Pra não tá enchendo o saco Entendeu? O povo faz muito é drama Muito, sabe? Eu vivi isso daí Quando eu fui comprar a Terezona Eu tinha tudo pra comprar um 1933 O Axel O novo E aí na época Era prática quase novo o caminhão Tava tudo certo Financiamento Comprar e tal Eles entraram Tanto na minha mente Principalmente uma pessoa Tanto na minha mente Porque não Porque tu vai comprar um caminhão desse Porque só a hélice De um caminhão desse É não sei quantos mil reais Porque não sei o que E aquilo outro Porque tal E daí tu vai ver Pesquisa aí quanto é que é um servo de embreagem Pra tu ver E foi me enchendo a cabeça Acabei comprando aquela desgraça Desgraça não Todo mundo tem aí sobrevendo E eu quero comprar outra ainda Daqui eu quero comprar outra Mas modo de dizer assim Se for comparar O 1934 1989 E um Axelzinho E um Axelzinho 1933 Já 2008 Não se compara Não tem comparação E eu deixei de comprar aquele Fiz uma dívida Financiei Com a Terezona Tá entendendo? Por causa de entrar na meta da turma Sim O que é uma grande coisa Que custa 3, 4 mil reais Uma hélice Todo caminhão é Se quebrar Ou se incomodar Ah um servo de embriagem Aí for botar novo Dependendo do lugar Vai comprar original Vai comprar dentro de qualquer lugar É uma fortuna Tu não pode te basear nisso Compre um caminhão Que trabalha E deu Ah porque se eu comprar um caminhão A manutenção dele é cara Mas não é cara Mas não quebra Tá entendendo? É cara Mas não quebra Aí tu compra umas coisas aí Que quebra Ah é barata a manutenção Mas cada quebra-mola Tá quebrado? Olha aí rapaziada O primeiro tava trancado mesmo Não tem o que ver Entupido no carvão No que que é? Aí tá os bicão dele Canetinha Isso aqui na verdade É um milagre da natureza Tá? Porque na época A bomba injetora não funcionava mais Porque tava toda entupida Toda lacrada E foi feita só a bomba Não foi mexida nos bicos E eu tô dois anos e pouco andando Tava na hora de esberrar né cara Passou do prazo deles Despedir algum ajuste Passou do prazo Despedir um ajustezinho Ó Aí Ele é 229 Ele é uma bombinha Aí voltando a falar Sobre o negócio do preço Aí ó E esse Tá indo demais né Um tá indo pouco O outro tá indo demais Aí que você viu isso Porque na verdade Ele não pode respingar assim Ele tem que só pulverizar Igual aquele lá né Ó Quer ver? Dá um apertar Ó Esse aqui tá respingando Não pode Ele tem que só pulverizar Menos ainda um pouquinho Que aquele lá ainda né Só poeira né Só poeira tem que sair Não pode respingar desse jeito E aí o pessoal vai pesquisar Vocês vão lá no Mercado Livre Pesquisem tudo quanto é canto E entra no site da Iveco Ou de outras marcas Pra vocês verem aí O preço do bico Aí é o seguinte Aí lá vai tá Esse bico desse tamanho aqui ó Se ele for eletrônica né Tem mais os pulgas aqui em cima Aqui tem mais aquela paçoca toda Aí tipo assim ó Custa dois mil reais Mil reais cada um né Por que? Porque ele vem completo Agora me fala Por que que tem que trocar isso aqui? Por que? Isso aqui é o suporte de parafusar Por que que tem que trocar os pulgas? Se troca é isso aqui né Essa pecinha que troca Esse aí como tá? Esse tá só chovendo né Ó Não tá mijando também Tá 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 mijando também Aí a gente troca E é isso aqui ó Isso aqui é o que entope É o que tranca É o que trava Aí aqui dentro Aí troca mais umas arruelinhas Que vai ali dentro ali também né O que dá a pressão Que afundou É Troca essa molinha Troca as coisinhas Isso aí é um reparozinho Que tu vai trocar Agora me diz Pra que trocar esse ferro aqui Pra que trocar isso aqui É lá na frente O problema é que dá Tá entendendo? Então é onde o povo se ilude Ah não Vou fazer os bicos Vai custar dez mil reais Porque é mil e tantos cada bico E não tem nada a ver isso O próximo E essa tem que Tá Tinha a respinha também Tem que trocar Ó Tá respingando demais também Isso aí é perigoso Ele fundir um motor lá Porque daí ele vai em cima Do pistão Ele dá muita pressão E explode tudo Aquele cabeçote Vávula e tudo Já vai tudo Pro peleléu Na verdade Faz mais média né Porque daí ele vai trabalhar Certinho Vai estar Mais reguladinho Anda mais certo Ó Respingando também Já era E pronto O último Só pro desencargo De consciência Tá jogando lá pra cá Como é que não fundiu Esse motor ainda Que não tá Queimou tudo lá em cima Né Por isso que ele trabalha Castanhado Ele tá jogando Diz demais Por cima Aí na lente Ele parece um 113 É claro Os bicos tudo abertos Desenregulados aí Vai ficar bom De média pra caramba Agora que os bicos Vou botar o defletor Nelo lá também Essa semana que vem Aí vai ficar show Tchau 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 Tchau